Big Boss Studio Yeah, meus manos, daqui até capa, abrazar pro topo Tanto baby boy como slayers, as vezes pensamos vadias Nigga tá no topo, yeah, nigga tá no topo, yeah Nigga tá no topo, yeah, nigga tá no topo, yeah Nigga tá no topo, yeah, nigga tá no topo Tô bens e porra sempre com as minhas, as vezes pensamos vadias Nigga tá no topo, yeah, nigga tá no topo, yeah Eu tenho B-pop, man, eu tenho W-de-bula Tua dama é boa escura, mas comigo ela pula Não procura, a malta já circula Eu bebo coisa, cara, não me dou com a marula Tomando vinho do Porto, todos os grossos não são finos Não são finos, pergunta no rei dela Ele sabe que eu sou fino Essas beats tentam andar comigo Eu estou a barrar Essas beats não param, não param Não param de me colar Mas é fofo Tá na via circular Tanto baby boy como slayers, as vezes pensamos vadias Nigga tá no topo, yeah 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 Tanto bens e porra sempre com as minhas, as vezes pensamos vadias Nigga tá no topo, yeah Nigga tá no topo, yeah Nigga tá no topo, hmm mato, yeah da Gucci, tua dama é boa, acho que ele vi na goa, acho que o margati essa noite arrasta em boa, pauso com uma conta numa numa boa, ei 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 telefone toca, era a mama diz a filho volta pra casa, eu to no espaço depois me atanasa, ei, ela ela quer saber de onde eu vim, eu vim do céu, foi Deus quem me mandou, até capa vai dar o show, PENSA E PORRA COM MAGIAS, AS NIDAS PENSAMOS VADIAS, NIGA TÃO NO TOP Niga tô 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 no top Tanto paz e corra sempre é como as negas As vezes eu chamo os vadias Niga tô no top Niga tô no top Niga tô no top Niga tô no top Team of King